Música Salve meu precioso, aqui é o Hazuki trazendo pra você os personagens bem loucos aí do Lego Senhor dos Anéis Hoje a gente vai viajar lá pro topo do vento, cadê, 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 lá em cima no mapa, aqui E vamos desbloquear esse personagem aqui, que parece ser bem legal, o espectro do anel Vamos lá, topo do vento, aí vou eu Beleza, vamos marcar ele aqui no mapa pra gente achar mais fácil Não está disponível agora, né, você não consegue pegar ele agora Então vamos viajar de novo Só que dessa vez coloca aqui a luinha, pra você viajar de noite O espectro não aparece durante o dia, beleza? Certo, já estamos aqui Durante a noite, deixa eu tirar esse Frodo aqui, que ele me irrita com essa cara de choro dele E vamos marcar aqui o personagem, agora sim, ó, está disponível, tá vendo? Vamos definir como destino aqui E seguir o nosso GPS medieval até o topo da montanha Vamos lá Esse mapa do Senhor dos Anéis é bem bonito, né? É quase igual do Hobbit, né? O Hobbit ainda tem algumas melhorias, né? Algumas coisas a mais Olha aí Primeiro a gente vai ter que subjugar o espectro, que ele vai estar aqui Meio escondido E aí ele fica disponível pra gente comprar por 200 mil o espectro do anel Comprei o... Vamos aproveitar a câmera aqui, que é bem fechadinha A gente dá uma olhada nele Ah, botei coisa errada Dez anos de curso ainda fazendo coisa errada Tá aqui o espectro do anel Ele é bem maneiro, ele é todo preto, ó E ele tem aí essa espada É, aqui não vai rolar ver ele Porque tem muita coisa em volta Ah, espectro do anel nada mais é do que os reis, né? Os reis bruxos lá e tal Sem a... Sem a roupa Aliás, com a roupa, né? Muito bom o personagem Olha que da hora Todo preto Parece o Darth Vader Medieval Encapa toda surrada, né? Mó da hora Meio louco mesmo Bom, ele tem aqui a espada de espectro do anel Que mata mesmo, viu? No filme o Frodo é... É golpeado por essa espada E ele fica doentão A Elwin tem que salvar ele e tal Queria ver se tinha algum objeto daquele preto Pra ver se consigo quebrar com... É, mas não tem Olha o lugarzinho secreto aqui Bacana Eles não gostam de água também Mas esse aqui não se importou muito em... Em cair na água aqui Excelente Tá aí O espectro do anel Nos próximos vídeos aí Eu mostro mais pra vocês Desse personagem Pra gente saber qual é a extensão dos poderes dele Espero que você tenha curtido O que acontece se eu ir de noite aqui no lugar? Acontece nada, né? Ele vai simplesmente... Ficar de boa no rolê Vamos ver Vamos ver Pra ter certeza Deixa eu ver Espectro do anel Espectro do anel Aqui Ó, tá de boa Ele só... Ele só aparecia à noite Mas agora quem manda sou eu no rolê aqui Então... Tá aí Adorei esse personagem Gostei muito Comenta aí o que você achou Se você já é inscrito Muitíssimo obrigado Pelos comentários fantásticos Eu tô tentando ler todos os comentários Só que aumentou muito A quantia de comentários E... Tá cada vez mais difícil, infelizmente Mas muito obrigado Eu sei que vocês estão aí Torcendo aí pelo canal Muito obrigado pelos... Pelos compartilhamentos também Que é muito importante Pelos likes Tudo isso me ajuda bastante E eu sei que vocês fazem isso Com o maior carinho aí Pra ajudar o canal Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no Desde o Atari Que você vai encontrar Quase dois mil vídeos No conteúdo mais completo De jogos Lego Vai lá Procura pelo seu jogo Lego favorito Com certeza Vai ter lá Tudo nos mínimos detalhes Pra você chegar Até o 100% E além Valeu? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau